O perigo na estrada, animais completamente soltos na rodovia SE 100 representam um tremendo risco. Veja, olha aí a vaquinha, coitadinha, transitando livremente, ela não tem culpa alguma, lamentavelmente ela transita. Daqui a pouquinho vai representar um perigo para o transeúte, para o condutor do veículo, para ela própria, para a vaca, para o animal. O perigo é iminente, o acidente pode ser fatal para ambos os lados. Os animais, os pedestres, os condutores e veículos aí, eles ficam ali passeando, coitadinhos. São completamente vulneráveis? Nossos queridos telespectadores enviaram para a gente aqui, ó, esses vídeos aqui para a TV Atalaia. Durante a noite, os animais estão soltos e oferecendo um grave perigo. Por pouco, ali ó, esse veículo, olha aí, não bateu em um dos animais, passou ali rentezinho aquele outro animal ali, preto, né? Os motoristas precisam estar atentos, gente. Perigo também, a luz do sol, observa, o gado saiu ali daquela área tranquilamente e acessou a rodovia. Os veículos passam nos dois sentidos, como você viu, e sempre tem que reduzir a velocidade. Agora, uma coisa muito séria também é chamar a responsabilidade. Os proprietários desses animais, onde estão os proprietários desses animais? Aí você me fala, ah, o animal irracional, a vaca, o boizinho ali. Agora, e o animal racional, ele não pensa no perigo que ele pode representar? Ele não zela pelos seus animais e vira essa bagunça todinha? Meio dia e quatro, atenção. O comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o Tenente Coronel Denis Ricardo, nos encaminhou um áudio sobre esse assunto, elucidando essa história para nós. Balança, balança aí. Polícia Militar do Estado de Sergipe, através do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual, BPRV, faz o recolhimento dos animais dos mais de 3 mil quilômetros de rodovias estaduais. O animal, quando ele é recolhido, ele é encaminhado em Subiracaju, ele é divinamente identificado, passa pelo atendimento do veterinário, ele fica até 15 dias à disposição para que o dono reclame. O dono que reclamar o animal, ele vai assinar um termo de compromisso, será encaminhado ao batalhão, onde será confeccionado um TCO. Esse TCO é encaminhado para a promotoria da comarca onde o animal for recolhido, para que o dono seja responsabilizado, fora as taxas que o dono deve pagar junto à Insurbeiracaju. Então, a Polícia Militar reafirma o seu compromisso com a comunidade, o acionamento através do 190. Parlamentando amanhã, estaremos patrulhando especificamente essa região aí, da Praia do Jatobá, Barra dos Coqueiros e Adjacências. Ô, Coronel, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação. Agora, um recado respeitoso para você, que é dono desse animal. Puxa vida, vai lá e cuida dos... Ah, Serginho, mas sabe como é que é? É animal, escapuliu ali na hora. Mas toma muito cuidado, porque na verdade, como eu disse, você vai preservar o seu patrimônio, né? Nesse caso específico, esse gado, e você também não vai colocar mais em risco a vida das pessoas que estão ali, não só transitando, mas também dirigindo de moto e por aí vai. Toma bastante cuidado, além da multa que você vai receber, não é legal.